Olá, caminhoneiros e empresários, eu estou aqui com uma visita especial no nosso estúdio da Finatran 2019. Ricardo Barion, diretor de vendas da Iveco. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Amanda? Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês de novo para falar um pouquinho do que a gente está apresentando na Finatran. É isso aí. Então, começa contando para a gente qual que é o produto destaque da Iveco esse ano. A pergunta é difícil, porque a gente tem muitos destaques lá, né? A Iveco vem com um portfólio totalmente novo. Eu vou começar do pesado para o leve, até para surpreender vocês um pouquinho mais. Mas na linha de pesados a gente tem o Highway, acho que o Highway é o produto mais conhecido de vocês, e o High Hold, é o irmão mais novo. O High Hold nasceu esse ano, em janeiro desse ano. São veículos complementares na linha de pesado, complementares em termos de potência, complementares em termos de aplicações. Para vocês que não conhecem, o Highway é a cabine maior, mais alta, e o High Hold é a cabine um pouquinho mais estreita, um pouquinho mais estreita e com altura um pouquinho menor, mas o interior totalmente novo. Esses dois produtos são uma das vedetes, mas eles também contam a partir de agora com o novo sistema de telemetria que a gente está apresentando, que é o Iveco Connect, que vai proporcionar a vocês fazer a gestão de frota do veículo, ou seja, do motorista que está em operação, através do computador, através do mobile, e mais que isso, nós teremos uma sala lá em Sete Lagos, na nossa fábrica, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, que vai estar à disposição dos nossos amigos que estão dirigindo esse produto e vai entrar em contato sempre que achar necessário falar com o motorista. Ou seja, quando parar e a gente achar que é necessário, a gente entra em contato, um sistema proativo de contato. Isso eu estou dizendo nos pesados. Podemos passar para a linha Tector? Podemos. Então vamos lá. Na linha Tector, agora, para vocês que não conhecem a linha Tector, vai de 9 a 30 toneladas. Nós temos os novos veículos médios, o 9 e o 11 toneladas, que a gente está apresentando para o público aqui. Lançamos há três meses. Lançamos três meses. São produtos novos, uma cabine maior do segmento, o maior conforto que a gente pode oferecer para o motorista. Temos o caminhão, 9 toneladas e 11 toneladas, maior torque e potência da categoria, para oferecer para vocês mais performance, acima de tudo, consumo de combustível. E aí temos mais uma grande novidade, por isso que eu deixei o Levis por último, que é a nova Adele. A nova Adele vai estar à disposição para vocês no mercado a partir do ano que vem, primeiro trimestre do ano que vem. Ela é totalmente nova, diria a parte de cabine. A parte de chassi, suspensão, motores, é a Adele que vocês conhecem, muitos de vocês gostam dela. Oferecendo a robustez que vocês já acreditam, já conhecem na Adele, mas o conforto a gente melhorou ainda mais. Para vocês que gostam da Adele atual, nós temos uma nova cabine com o interior totalmente novo e muito mais confortável. É o conforto de um automóvel com a durabilidade de um caminhão. Muito bem, conta aqui para a gente o que os clientes estão observando na hora de fazer uma compra. Acho que os clientes, na maioria deles, os segmentos são diversos, mas o cliente do Urbano, no caso da Adele, por exemplo, quando nós fizemos todas as pesquisas que nós fizemos, os contatos que a gente faz com os nossos clientes, como eles operam, ficam muito tempo dentro do caminhão, sobe e desce, alguns itens, por exemplo, a gente leva muito em consideração. Por exemplo, no veículo urbano, a gente tenta baixar ao máximo o primeiro degrau para que esse sobe e desce fique menos desgastante. Ao mesmo tempo que, por exemplo, no Tector, o 9 toneladas, que é uma aplicação urbana, os clientes nos pediam mais facilidade de engate, etc. Por isso que nós colocamos, nós somos os únicos que tem a alavanca de câmbio no painel. Isso facilita a troca de marchas no Urbano, que troca de marchas várias vezes. Então, cada segmento específico demanda alguma atenção especial. Já os pesados, como eu disse, uma grande demanda é fazer a gestão de frota. Porque não basta, Amanda, a gente ter o melhor caminhão se quem faz a operação não opera da forma correta os atributos que o caminhão te oferece. Por isso que a parte de gestão de frota que o frotista precisa, agora a gente tem através da telemetria. Então, os anseios dos clientes são diversos para cada aplicação. A gente tem que saber mudar isso, saber como priorizar cada necessidade dessa para poder oferecer, no final do dia, o melhor produto, o melhor atendimento, o melhor serviço para o nosso irmão caminhoneiro. Muito bem. E para finalizar, qual a expectativa da Iveco para o futuro do transporte rodoviário brasileiro? O futuro é promissor. O futuro, a gente entende que o futuro, o que a gente tem visto muito lá fora, principalmente, fala-se muito de digitalização, conectividade, fala-se muito de eletrificação e fala-se muito de autônomo. No meu ponto de vista, a gente ainda está um pouco aquém desse futuro que a gente está dizendo. Eu entendo que é possível sim trazer alguns combustíveis alternativos e, quando eu digo isso, talvez não o elétrico, mas talvez o gás seja uma alternativa bastante interessante para algumas aplicações aqui no Brasil. A conectividade, sem dúvida, ela vai dar passos largos através da digitalização, da servitização para oferecer ainda mais serviços preditivos para esse nosso cliente, se antecipando ao eventual problema que ele pode ter no seu veículo. Então, isso eu acho que são coisas que podem acontecer num futuro mais próximo. E aí, num futuro mais distante, eu diria para você que a parte do elétrico, porque eu acho que precisa de muita infraestrutura ainda no país. Eu acho que a gente não tem ainda essa infraestrutura preparada para a gente trabalhar o elétrico. Eu acho que isso deve acontecer primeiro nos automóveis. E o autônomo, aí sim, esse aí está um pouco mais distante, mas principalmente porque exige muita segurança. Mas a gente está muito otimista com o mercado. A gente entende que o mercado deve crescer. A gente sabe que o Brasil depende do caminhão. Se as coisas chegam até a loja, se a gente compra as coisas na loja do teu bairro, ela chega basicamente de caminhão. E a gente entende que isso ainda vai continuar por muito tempo. E é para isso que a gente trabalha. A gente trabalha para oferecer o melhor produto para os nossos clientes, para que ele chegue cada vez mais com custo menor logístico para o cliente final. E para o cliente final, para não precisar pagar todo esse custo logístico. Então, estamos muito otimistas. Estamos aqui, apresentamos diversas novidades. A Iveco está cada vez investindo mais. E a gente entende que para crescer e para atender vocês cada vez mais. Obrigada, Baryon. É isso aí. Vocês estão em casa assistindo. Agora vocês estão por dentro do que está acontecendo aqui na Iveco, na FENATRAN 2019. Então, continuem ligados na nossa cobertura em tempo real. E vejo vocês no próximo vídeo. E aí